Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aí, nesse vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês dois conteúdos bacanas, essa caixa aqui eu não consegui gravar pra vocês, infelizmente, queria ter gravado, mas é igual eu falei, eu tô com muito serviço na loja, essa caixa foi encomendada o ano passado, tem mais caixa que foi encomendada o ano passado, eu tô finalizando, só que assim, eu tô dentro do prazo, quando a pessoa comprou o ano passado, ela era ciente que eu ia entregar só agora, entendeu? Então eu tô dentro do prazo. E assim, igual eu expliquei pra vocês nos outros vídeos, não sai do vídeo não, que eu vou mostrar dois projetos pra vocês hoje, igual eu expliquei pra vocês no vídeo, esse ano aqui é um pouco diferente. Como eu tô me dedicando ao YouTube, vocês veem que eu coloco vídeo todo dia, por isso que eu sempre faço pra vocês compartilharem, pra dar uma força pra mim continuar postando vídeo e gerando conteúdo pra vocês, entendeu? Então, eu resolvi mudar um pouco o jeito desse ano do canal, porque eu não quero ficar colocando pra vocês somente fabricação de caixa. Vamos supor, vai ter um vídeo, dois vídeos toda semana de fabricação de caixa, igual eu coloquei da caixa trio pra vocês essa semana, que o link vai estar no final do vídeo. porque assim, eu tava deixando meus clientes na mão, eu não tava me instalando mais só na loja, então eu tava meio complicado. Então, eu quero voltar a fazer a instalação, voltar a montar projeto no carro, mas eu tô com uns projetos aqui no canal diferenciados. porque eu quero fazer, eu não posso pensar só em fabricar caixa, projeto, só caixa, 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 querer ficar ganhando dinheiro. A gente não pode pensar só nisso, a gente tem que pensar num contexto total, porque não adianta eu ficar só fazendo caixa e tá infeliz, entendeu? Então, eu tenho que produzir caixa, fazer instalação, montar projeto de fibra, igual eu falei pra vocês que eu vou montar projeto de fibra. Eu tô com um projeto novo aí que vai sair pra vocês aí, eu já tô começando a gravar. uma coisa também, pessoal, esses dias vai entrar um pouco de tutoriais pra vocês, porque eu tô gravando meu curso e isso tá exigindo um pouco de tempo meu, por isso que eu falei pra vocês, esse ano ia ser diferente. Eu vou lançar um curso aí, um curso de instalação de som, vai ser um curso bem bacana aí, um curso bem barato, bem barato mesmo. Então, eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do projeto da caixa aqui, ó, que eu vou pintar ela agora. Eu vou mostrar pra vocês essa caixa porque, assim, é uma caixa que é pintura, não é pintura lisa, mas eu tô, tipo assim, às vezes eu faço a caixa e eu acabo ficando, tipo assim, eu fico feliz com a qualidade do acabamento, entendeu? Tipo aqui, você tá vendo, é uma textura, é do bate-pedra, não tem problema, a caixa fica top. Eu acho ela bonita desse jeito, dessa forma. Eu vou mostrar pra vocês a branquinha aqui, ó, ó, depois de pintado, ó, fica a coisa mais linda, ó, ó, fica a coisa mais linda. E outra coisa, fica mais resistente a batida, a arranhado, ela fica bem mais resistente. Conecta e Twitter embutido, ó, embutido, cliente pediu, sisteminha do médio aqui, ó, bem acabado mesmo, ó, bem acabado. Esse daqui é pra um Eros SDS 2.7. Olha os reforços internos, igual eu falei pra vocês, como eu tô com muito serviço, gravando tutoriais, gravando vídeo pro curso, eu não tô conseguindo mostrar muito fabricação de caixa, porque eu tô fazendo mais rápido, quando eu gravo, é, é, eu consome um pouco do meu tempo. Ó o acabamento dos médio internos, eu pinto, pinto por dentro, ó. Aqui, ó, é, como aqui é uma parte interna, então eu não precisei passar massa aqui. Aqui eu vou pintar aqui, que eu não pintei ainda, é, de bate-pedra mesmo. Apesar que vai ficar embutida, vou pegar o painelzinho aqui pra vocês verem, ó, aqui vai um painelzinho, ó, ó, um painelzinho não, um painelzão de módulo, né, aqui vai um painelzão de módulo, ó, aqui vai um painelzinho de módulo, vai ficar embutido. Aqui eu tô com a mão, só não tô conseguindo encaixar, mas vai ficar bem top, top mesmo. Então, esse é o projetinho de hoje, por isso que eu falei pra vocês ficarem. Tá? Eu vou mostrar um pouco da pintura, vou explicar como que eu fiz essa caixa. E eu queria agradecer o cliente que adquiriu essa caixa. Essa caixa, na verdade, tava guardada no quartinho, ó, quem lembra dela aí, ó, quem lembra dela, eu vou pulir ela, vou mostrar pra vocês. É, essa caixa, como ela ficou guardada, acabei tirando módulo, tirei fonte, é, acabei vendendo no final do ano, entendeu? Então, eu tô remontando ela, já coloquei o cone de alumínio, que não era de alumínio, coloquei o tweeter preto, que o tweeter era azul, coloquei um preto, é, o médio é o mesmo, o grave é o mesmo, o aparelho aqui é um painelzão, então eu vou mostrar pra vocês a montagem dos módulos, da fonte, do processador, eu vou mostrar, explicar pra vocês e regular. Então, não sai do vídeo, esse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês pintando, é, pintando essa caixa, finalizando ela, e vou mostrar pra vocês aqui a montagem dessa caixa. E eu quis falar um pouco das novidades aí, pra vocês aí, que igual eu falei, vai ter muita novidade esse ano, porque eu não quero fazer um canal, é, só de uma coisa, entendeu? A gente tem que tá sempre inovando aí, é, diferenciando aí, entendeu? Porque eu vim no YouTube pra ficar, eu não vim pra, pra ser mais um, entendeu? Eu vim pra gerar conteúdo top aí pra vocês, entendeu? Então, eu tô gravando aula, tô gravando tutoriais, tô gravando fabricação de caixa, então é isso aí. Pessoal, o projeto ficou assim, ó, dessa caixa, ó, pra quem quer saber, ó, ó, consegui ficar, é, consegui chegar em 74 litros, que é mais ou menos o que a gente conversou, eu conversou com o cliente, eu queria fazer com 77, mas eu calculei lá no programa, ficou melhor com 74 litros. A largura da caixa, 47, sabe a largura da caixa que eu vou falar pra você? Largura, altura 47, profundidade 50. Aqui eu fiz com 65 hertz, 4 dutos, a base do duto 18 e a profundidade 15. O que que eu falo pra vocês, a profundidade aí, ó? A profundidade, não é a profundidade total daqui aqui, é daqui aqui, dá 60 centímetros, dentro, entendeu? Não é, a profundidade é daqui, daqui dessa parte aqui, até a parte de trás dessa, do fundo aqui. Então, tipo assim, ó, vamos lá, vamos ver se eu consigo medir. Vamos, ó, aqui, ó, você tá vendo, ó? É aqui, ó, tipo lá, ó, até aqui, porque aqui que é o compartimento do outro falante, então ali atrás a gente acha assim, entendeu? Ó, a gente acha ali atrás, daqui, perdão, até lá, entendeu? Isso daqui é uma caixa. Depois que você faz o projeto do outro falante, essa caixa aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, pra quem sabe fazer caixa, dá pra fazer, ó, essa caixa aqui ficou com 87 centímetros, ó, de altura, 47 de largura, 47 de largura, e a profundidade total ficou com 60 centímetros. Então, é um projetinho, não é pequeno, por isso que às vezes o pessoal fala, ô, Dio, sua caixa não é tão barata, mas por quê? Olha o tamanho da caixa. Não é uma caixinha pequenininha, igual aquela ali, ó. É uma caixa bruta, é uma caixa bruta, é uma caixa algum projeto. Então, por isso que às vezes meus projetos é um pouco mais caro, porque é feito o projeto, não é uma caixa que eu produzi em linha de produção, é uma caixa que eu fiz o projeto que o cliente pediu, entendeu? Os reforços, tudo estrutural, tudo ok, entendeu? Então, é uma caixa que o cliente for de, ô, eu quero cone embutido, quero corneta embutida, então o cliente pode colocar LED dentro do cone, o cliente pode colocar LED aqui, 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 o cliente pode colocar LED aqui. Então, nessa caixa tem uma infinidade de coisas que você pode fazer, o cliente pode colocar LED aqui dentro, no painel de modo, então o cliente pode estar fazendo várias as coisas, entendeu? Então é isso aí, eu vou estar pintando agora e vou mostrar pra vocês Pessoal, pra preparar a tinta é muito simples O cliente pediu a caixa azul com branca Então eu vou preparar a primeira tinta azul Eu já mexi, já chacoalhei a lata antes de abrir Toda vez que você for pintar, chacoalhe a lata antes de abrir, que é mais fácil Ó, e uma coisa que vocês não podem fazer é catarizar a tinta Essa tinta automotiva Essa daqui é esmalte sintético É automotivo Então pessoal, o que que acontece? Essa cor aqui é azul arada Primeira etapa aí, tanto faz, a ordem não interfere não Ó, vou colocar o thinner, coloquei a tinta, o thinner Agora, tá uma barulheira aqui, mas dá pra falar Ó, agora eu vou colocar o catalisador O catalisador tem muita gente que usa medida Eu não uso e tipo assim É, o certo é usar, mas eu não utilizo não Eu vou colocando aqui, ó Eu me baseio mais ou menos no tanto de tinta que tem E meto o catalisador Cada latinha dessa é pra uma lata de tinta Então eu vou dosando, entendeu? Ó Ó, coloquei o catalisador, coloquei o thinner, agora eu vou mexer, ó Eu não quero uma tinta muito rala Ó, ela não tá rala, ela tá mais ou menos Se você achar que ficou muito rala, acrescenta mais um pouquinho de tinta Ó, tritei um pouco, ó O catalisador não precisa, que eu já coloquei até em excesso Ó, agora melhorou, ó Então o que eu vou fazer? Tá pronto Por que o catalisador? O catalisador É, pra quem não sabe É, ele faz a tinta secar mais rápido, entendeu? Ele faz a tinta curar muito mais rápido E o, e o thinner é pra diluir a tinta, entendeu? Só que o thinner também, ele evapora Então ajuda a secar mais rápido a tinta Então, é duas coisas que ajudam a secar a tinta, assim, teoricamente Eu não sou técnico em pintura Mas eu tô explicando mais ou menos o que eu sei O catalisador ajuda a secar E o thinner, como ele é uma composição Que você sabe que se você deixar o thinner aqui Num potinho aqui, ele vai evaporar rápido Mais rápido que água, qualquer coisa Na tinta é a mesma coisa Vou aplicar a tinta lá Ele vai curar bem mais rápido, entendeu a tinta Então, pessoal, vamos começar a pintura aí Aí, pessoal, a caixinha é finalizada Olha a qualidade da caixinha, é top Ficou bem bacana aí, ó Painel de módulo Então, é isso aí, ó O projetinho ficou show de bola Pessoal, queria aproveitar essa oportunidade aqui Que eu tô despedindo dessa caixa Essa caixa aqui foi a caixa que mais me deu trabalho Eu já fiz projetos muito maiores e me deu menos trabalho Essa caixa aqui, eu tinha muita dedicação pra fazer ela Coxa, não foi, talvez não foi a caixa mais bonita Que eu fiz, mas foi a caixa que mais me deu trabalho Entendeu? Então, queria que vocês aproveitassem aí Eu tô colocando um pouquinho de serviço de outra caixa que eu fiz E um pouquinho de serviço dessa Vou colocar lá do Música Bc Que eu modifiquei essa caixa aqui, eu melhorei ela Eu coloquei um Pioneer melhor Eu coloquei o processador Data Apps Coloquei uma fonte topzinha Ela ficou embutida, ficou bem bacana E coloquei um modo aqui de 800 da Falk Que ficou muito top Bem compatível com esse equipamento, entendeu? Então, é outra coisa Queria aproveitar a oportunidade aí que muita gente vai assistir Pessoal, tem muita gente comprando caixa no Mercado Livre E mandando mensagem pra mim de reclamação Pessoal, não sou eu que vendo só caixa no Mercado Livre Quando você vai fazer uma compra Pesquise o nome da pessoa que você tá comprando Pesquise a reputação Eu só faço projeto Eu não deixo 100 caixas no Mercado Livre pra vender Eu não tenho nem tempo pra produzir isso pra deixar pra vender Então, pessoal, eu não vendo caixa muito barata, entendeu? Então, pessoal, eu vou pra caixa no Mercado Livre 4 vias de 200 reais, 150 reais E que a caixa seja de primeira qualidade Às vezes a caixa até é boa, mas a caixa é simples Então, gente, quando você for comprar uma caixa Entre em contato comigo primeiro Porque eu não fabrico caixa sem sinal Então, quem comprou essa caixa comigo Quem comprou todas as outras caixas Eles me mandaram sinal pra me produzir a caixa Porque eu não faço caixa sem sinal Isso é norma da loja Aqui a gente é assim que a gente trabalha Não é porque eu preciso do sinal Eu não preciso do dinheiro do sinal Mas material pra fazer caixa tem O problema é que é uma afirmação de compromisso O cara quer o negócio Ele tem que firmar o compromisso Se a pessoa não quer mandar sinal Paciência Não manda Aí fica sem a minha caixa Mas se a pessoa quer Tem cliente que manda pra mim 2 mil, 3 mil, 5 mil de sinal Aí eu falo pro cliente Manda o sinal O cara vai pagar a caixa de 7 mil horários Entendeu? Então, mas não tem problema Às vezes o cara vai pagar a caixa de 200 reais Tem que mandar sinal Então O pessoal anda comprando caixa no mercado livre A caixa anda chegando zoada Trincada Mal feita Mal colada Mal pregada E as vezes o pessoal fica até debatendo com a minha esposa Porque ela que atende os celulares O pessoal fica aí debatendo com ela Não, eu comprei sua E que não sei o que é minha esposa Ontem um Tempo essa semana foi 3 Aí o cara fica chegando e fala Não, mas é sua sim Você não tem canal no YouTube? Grande voz que eu tenho canal no YouTube Só que eu tenho canal no YouTube E eu rindo caixa no mundo inteiro Entendeu? Então, pessoal Vamos ter um pouco de consciência Olha antes De quem você comprou Passar aí ligando Enchendo o saco dos outros Que a gente é ocupado Entendeu? Infelizmente Então eu não sou obrigado a falar isso no vídeo Que eu não gosto de falar essas coisas Por causa de muita gente Que fica Tem cliente que pede até desculpa Eu verifiquei aqui Não foi você não Eu peço até desculpa pra vocês Eu queria ter comprado sua Tem cliente que é sobre educado A pessoa dizendo Olha, mas pega Fala, vou comprar uma caixa sobre Com defeitinho e tal Mas tem gente Não, tem gente ainda xingando Já que a caixa é uma porcaria Não é caixa minha Eu vou me responder Se eu for lá Com a fabricação da caixa dos outros Eu vou falar Até hoje Olha aí no meu canal Tem quase 300 vídeos Eu acho que 180, 200 É só de caixa Não tive um retorno de caixa Tá bom? As minhas caixas Quem vê Quem acompanha Entra lá na playlist Fabricação de caixa Quem vê minhas caixas Sabe que minhas caixas De primeira qualidade É tudo estruturada Desde a caixa mais barata A mais cara O madeiramento é o mesmo O madeiramento é o mesmo O que muda o preço da minha caixa É o acabamento Quando é o acabamento mais top É mais caro Quando é o acabamento mais 5 É mais barato Então eu queria dar esse aviso Aí pra vocês Talvez a pessoa Nem vai assistir esses vídeos Mas se assistir Ter um pouco de consciência Porque a gente é trabalhador A gente tenta fazer o nosso melhor A gente não vende caixa Para o mundo inteiro Não é só A gente vem no mercado livre Nós somos os que menos vendem no mercado livre Porque o nosso preço da nossa caixa Não é barato Entendeu? Quem compra as nossas caixas É quem realmente quer qualidade E quem quer projeto Não adianta Quem quer comprar uma caixa Vai ter que passar Qual o outro falante vai usar Que estilo musical a pessoa gosta de ouvir Que tipo de jeito que ela gosta Que o outro falante toca Muito grave Misto Então quando eu faço uma caixa Eu faço projeto Eu não faço caixa assim Ah vou vender uma caixa no mercado livre Não é assim Nada contra quem vende Mas eu não trabalho assim Eu trabalho com projeto Então é isso aí galera Acompanha o vídeo aí da Bobzinha O upgrade que eu fiz Caixei aqui ó Acabei de substituir no pain Eu coloquei um pain No Bluetooth Um pain aqui Bem top Eu fiz um vídeo dele Explicando para vocês Deixa eu baixar aqui Eu fiz um vídeo explicando Para vocês desse pain Esse pain aqui Se eu não me engano É o 4080 É isso mesmo 4080 S4080 Bluetooth Muito top Entrada de CD Pendrive Tudo É um projetinho bem bacana Essa caixa me deu muito trabalho Olha o acabamento da caixa aí Invernizado Tipo assim Eu acho que não foi a caixa mais bonita Que eu fiz Mas foi a caixa que eu mais me dediquei Entendeu Então a caixa que eu mais Perdi não Eu fiquei mais tempo nela Então o projetinho aqui Tipo assim O painel eu acabei usando o mesmo Que estavam os outros equipamentos Aí eu coloquei um DF Muita gente não tem conhecimento Desse modo Esse modo é que Quando você usa processador Quando você não utiliza Ele é mais para corneta Twitter Dá para ligar o outro falante Tem as regulagens aqui O best bus e tal Mas quando você usa processador Igual eu estou utilizando aqui O módulo é outro mundo Entendeu? Não é o melhor módulo do mundo Entendeu? Mas tipo assim É um modo de custo-benefício ótimo Um modo que suporta bem o som É digital, econômico Não gasta tanta energia Coloquei um controle Logo a distância K600 Coloquei um processador Aqui da Tarampus Aqui ó Processadorzinho da Tarampus Tem uma fonte Automotiva interna Só que Igual eu falei Eu coloquei aqui Bem nos buracos aqui Dos RCA Para a ventilação ficar bacana E essa fonte que eu coloquei Ela não aquece muito Eu coloquei da usina Ela é bem fresquinha Entendeu? Eu já fiz os testes Deixei mais de hora tocando Abri a tampinha ali Estava bem fresquinha Entendeu? Então é Se eu não me engano É D200 ST200 Conezinha que eu vendo Tem disponível no Mercado Livre Vou deixar o link abaixo Conezinha Preço bem barato Mediozinha aqui Se eu não me engano Tem 200 RMS Que eu coloquei aqui E esse é outro falante Da JBL Aqui é JBL 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 Piner só coisa boa E aqui é o Magnozinho Então o que que acontece Esse outro falante Ele marca 600 RMS Mas quem trabalha com som Sabe que ele não dá Tem muito isso hoje no mercado Assim Pelo meus conhecimentos Ele dá entre 350 e 400 RMS Então ele ficou bem compatível Com o modo E esse modo aqui Com a fonte 13.8 ligada direto 14 volts Ele atinge Quase perto dos 900 RMS Então O ganho não está nem no máximo Lá E o som ficou bem bacana Entendeu Vou dar uma palinha aqui Para vocês Eu vou demonstrar a caixa aqui Caixa aqui É top Isso que deu uma zanadinha Aqui funda Mas Porque ficou parada Aqui na loja Mas a caixa É top O que é bom aí Vai É som de vaga Vai Sem De maio Vou mandar descer do salto Vai deixar minha boca E ter que acender meu caos Aí parceiro Hoje esse grave Vai tremer minha salveira Vou dar trabalho Até de manhã Vai Não Legenda por Sônia Ruberti